Olá a todos aqui do canal Guardei a Fé, estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo, mas antes, inscreva-se no canal Guardei a Fé Responde, quando chegarmos a mil inscritos estaremos fazendo vídeo resposta tirando as dúvidas dos nossos inscritos, então inscreva-se, o link está na descrição desse vídeo. Fazer sexo com robôs será realidade em breve, de acordo com um especialista que falou esta semana em uma conferência em Londres sobre as implicações éticas dos relacionamentos com humanoides e apresentou brinquedos sexuais interativos. Os sexbutts são um tema recorrente da ficção científica, a ideia de robôs como parceiros sexuais é explorada, por exemplo, em alguns filmes e séries recentes, mas alguns especialistas acreditam que os primeiros amantes de metal, borracha e plástico programados para dar prazer sexual entrarão no mundo real em questão de meses. O sexo com robôs está próximo e os primeiros sexbutts chegarão no ano que vem, disse o especialista em inteligência artificial David Levy no Congresso Internacional de Amor e Sexo com Robôs na Universidade de Londres. Interação oral remota, a empresa Apes Creations, com sede na Califórnia, começará a comercializar no ano que vem seus primeiros robôs sexuais, com capacidade de se mover e falar como humanos. Segundo Levy, o casamento com estes humanoides poderia se tornar realidade por volta de 2050. À medida que o sexo com robôs se tornar cada vez mais comum, vamos enfrentar a possibilidade real de casamento com robôs, disse. Para mais detalhes dessa informação, deixaremos a fonte da notícia na descrição desse vídeo. Se você tem alguma opinião, deixe nos comentários o vídeo. Se gostou desta informação, deixe o seu gostei. Compartilhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo.